Olá, amores! Meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas, e este é o 27º episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. Caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se já. Se você gostar deste vídeo, dê um like e compartilhe com as pessoas que você ama. Fortaleça a nossa luta, fortaleça o jornalismo independente. O que o depoimento de Mayra Pinheiro, quando ela confirma a veracidade do áudio, a sua autoria, falando que identificou na porta da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, um pênis inflável, tem a ver com a fala de Damares, da ministra Damares, quando ela disse que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, ou quando o presidente Jair Bolsonaro publicou em seu Twitter, em suas redes sociais, um vídeo com Golden Shower? O que isto tem a ver com o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo e que deseja proibir a veiculação de publicidade que, onde apareça, que envolvam pessoas, atores, atrizes, LGBT e a mais? O que isso tem a ver com a tentativa articulada a partir do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do Ministério de Damares, para impedir que uma criança de 10 anos fizesse um aborto garantido por lei após ter sido estuprada? Infelizmente, para muitas pessoas do campo progressista, do campo de esquerda, esta pauta moralista, tão frequente nas ações deste governo de ocupação militar e em suas ramificações nos Estados, é apenas manobra diversionista, ou, para além de manobra diversionista, uma fonte de memes. E eu adoro os memes. Eu rio bastante. É um rir para não chorar. Mas isso não tira o foco da nossa luta. É muito importante todas as pessoas do campo progressista perceberem que a frequência com a qual esta pauta moralista literalmente pauta as ações do governo tem tudo a ver com essa luta neoliberal, essa luta capitalista para manter a exploração e os privilégios da burguesia, da nossa elite perversa, da nossa elite tão perversa. Como eu já abordei em vídeos anteriores, os neoconservadores, esses fundamentalistas cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, aliados aos capitalistas, essa extrema direita, esses fascistas que temos aí, eles já identificaram nas lutas feministas e LGBTI a mais, um potencial revolucionário que põe em risco a exploração capitalista. Eles lutam para manter uma família heterossexual, cisgênera e voltada para fins reprodutivos, porque eles sabem que a exploração do trabalho não remunerado de mulheres no cuidado e na reprodução da mão de obra é essencial para a manutenção e ampliação da exploração capitalista. E vejam bem, nós feministas e militantes LGBT e a mais, não somos contra, em hipótese alguma, as famílias heterossexuais, cisgêneras e que têm filhos. O que nós combatemos é a imposição de que este seja o único modelo de família considerado legítimo. E eu volto a insistir que é essencial para todas, todos e todos nós do campo progressista, militantes de esquerda, para combatermos as perversidades do capitalismo, compreendermos que o racismo e o machismo estrutural, patriarcado, a exploração do trabalho não remunerado de mulheres, na gestação de mão de obra e no cuidado, na manutenção dessa mão de obra é essencial para manter as desigualdades sociais que nós temos. Por fim, a pauta moralista do nosso governo de ocupação militar não é uma pauta diversionista, não é uma manobra diversionista. E as nossas reclamações, nós feministas, nós militantes LGBT e a mais, quando reclamamos dessas violências, isso não é mimimi. Ao contrário, todas, todos e todos nós, militantes de esquerda, todas, todos e todos nós do campo progressista, precisamos ter consciência do quão relevante são essas bandeiras de luta feministas e LGBTI a mais. Um grande beijo a todas, todos e todos e até o nosso próximo encontro, aqui nos Diálogos Clandestinos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos, contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.